Eu tô com vergonha Menino adorado Menino encantado É o Mano Caetano Lá vem o amor Vamos filmar com meu coração todo? Meu Mano Caetano Ele fez sujinho Ele vem cantando Ele vem feliz, pois ele vem voltando Lá vem o Mano Caetano Vem numa linda estrada verde Cheia de sol e rosas amarelas Lá vem um menino de camisolas brancas Debaixo de um lindo céu azul Verde, amarela e azul e branco Lá vem o Mano Meu Mano Caetano Lá vem o Mano Meu Mano Caetano Ele vem sorrindo Ele vem cantando Ele vem feliz, pois ele vem voltando Lá vem o Mano Caetano Lá vem o Mano Caetano 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 O Mano Caetano 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 Tem que morrer pra germinar Plantar na rua, mudar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Tem que morrer a fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadora Irã caminhada Que não despeda Não despedaça o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito E mexe no lolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadora Onde está tão Pela vida foi O que por causa de Deus? Que não despedaça o coração O que por causa de Deus? Que não despedeça o coração Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver Mais compaixão Quem poderá fazer aquele amor Se o amor é como não Morre, nasce, trigo Vive, morre, pão Não há o que perdoar Não há o que perdoar É o vídeo Gostou, Linho? Olha, tia madrana Gente, é muito bonito É que não está todo mundo aqui Já pensou? Você já viu a apodidade lá no Versailles? Gente, o que tal é? Vocês também? Ainda tem som Ainda tem som Ainda tem gente para chegar Eu estou chorando por dentro É isso aí Eu sei que ela está nervosa Esquerda, esquerda, tá? A roupice é prega no Versailles Tchau Tchau Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu É uma criança mesmo Ai, que alívio Uma criança mesmo É uma criança mesmo, de verdade Cadê ele? Ele chorando? Ele chorando? Ele está bem? Tá Ele não chorou Ai, chorou Meu Deus do céu Gente, é meu mesmo Saiu daqui de dentro Olha eu aqui, ó Olha eu Tá agarrada Quer ver? Que maneiro Olha o cordão Vamos tirar Olha pra lá Olha ele aberto Ai, meu Deus, é meu É teu, é seu Ai, meu Deus do céu 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 Ai, minha mãe Você se revertime Tem que ir lá Pode ir lá, vai Pode ir lá, vai Arrastando meu olhar Como um imã O meu coração é o Sol Pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao leu Esse é o nosso fiscal. Tem garantia. Dá até para voltar para a barriga. Ainda dá tempo, é? Beijo, cara. Obrigada. Você viu o áudio que você voltou para visitar lá? Acho que não. Você está indo para visitar lá? Pode passar lá agora. Você faz isso pra caramba. Eu não sei o que eu faço. Esse é muito lindo. Esse é muito lindo. Olha, quentinho. Que delícia. Eu já dei até um beijinho nele, amor. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou pegar peso. Eu não quero. Meu Deus. Eu sou um cordão belical Pra mim nunca tá bom E o sol queimando o meu jornal Minha voz, minha luz, meu som Todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe O céu, espuma de maçã Barriga dos irmãos O meu cabelo, negra, lã Nariz e rosto e mãos O meu, a prata, o ouro e a rã Cabeça e coração É, eu tenho medo, você tá certo Aqui, porra, na fila, na fila E ele é bem calmo Minha mãe, vou separar uma olhada Minha mãe, você acompanha a mim Tem que ser feminino. Isso é mal de família. Nós somos sorões. É mal de família. O que é o Caetano e é você, bem. Todo homem precisa de uma mãe. Meu pior coração está aqui. Eu preciso tomar uma água. Eu acho que tem água. Você tem que tomar uma água. É muita emoção. De má da conta. Vou mostrando como sou. E vou sendo como posso. Jogando meu corpo no mundo. Andando por todos os cantos. E pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto. E passo aos olhos nus. Ou vestidos de lunetas. Passado, presente. Participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou. E vou sendo como posso. Jogando meu corpo no mundo. Andando por todos os cantos. E pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto. E passo aos olhos nus. Ou vestidos de lunetas. Passado, presente. Participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop. Que eu passo por e sendo ele. No que fica em cada um. No que sigo o meu caminho. E no ar que fez. Que assistiu. Abra um parênteses. Não esqueça. E independente disso. Eu não passo. De um malandro. De um moleque do Brasil. Que peço e dou esmolas. Mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Não tem. Daia-ra-dara-tum-daia-bum-den-den. Paiá-vó-pó. Pirocum-baia-bum-den. Pirocum-baia-bum-den-da-tum-daia-bum-den. Vou mostrando como sou. E vou sendo como posso. Jogando meu corpo no mundo. Andando por todos os cantos. E pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um grande passo aos olhos nuis. Vou vestido de luneta. Passar o presente. Participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop. Que eu faço por e sendo ele no que fica em cada dia. No que sigo o meu caminho. E no ar que fez. Que assistiu. Abra um parênteses. Não esqueça. E independente disso. Eu não passo de um malandro. De um moleque do Brasil. Que peço e dou esmolas. Mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Uma boa vai ser rápida. Tá bem? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Eu acho que não, gente. Eu acho que não tem. Oi! Ui! 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 Legenda por Sônia Ruberti